Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Casa e Tal. Eu me chamo Fabiana e você é muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje nós vamos preparar uma receita de um bolo de maracujá que você nunca comeu igual. Esse bolo é delicioso. Então, vamos para a receita. Ele é feito apenas no liquidificador. Estarei colocando no liquidificador 3 ovos inteiros, cerca de 120-150 ml de óleo. Estou usando a medida desse copo descartável, menos dois dedos de óleo. Um copinho de 150 gramas de suco concentrado do suco do maracujá, quase sem água. Ele está bem forte, bem concentrado mesmo, da fruta. E também uma xícara, estou usando uma xícara menor de 200 gramas de açúcar. Agora eu vou levar para bater. Com essa mistura já batida, nós vamos acrescentar duas xícaras da mesma medida do açúcar, 200 gramas de farinha de trigo. Nós vamos acrescentando aos poucos e batendo no liquidificador, até que misture completamente. Com a nossa mistura já totalmente batida com o trigo, estarei acrescentando uma colher de sopa cheia ou uma tampinha de fermento em pó para bolos. Você que ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, se inscreva no canal caso tal e ative o sininho para novas notificações. Vamos bater levemente no modo pulsar e voltamos já. Já misturamos o fermento e aqui eu tenho uma forma que foi untada com margarina e salpicada com açúcar cristal. Vou despejar agora a nossa misturinha. e aí O forno já está pré-aquecido. 180 ou 200 graus, dependendo do seu forno. Vamos levar para assar e voltamos já com o resultado. Nosso bolo já assou. Veja que coisa mais linda esse bolo. Ele é uma maravilha. Nós vamos desenformar. Já vi que ele está solto. Ele ainda está quente, gente. Mas dá para virar. Esse bolo é uma delícia. Veja como fica a crostinha do açúcar. Maravilhoso. Se você quiser colocar uma cobertura, fique à vontade. Pode ser de maracujá. Eu gosto muito de cobertura de chocolate. Mas esse eu não vou fazer cobertura. Porque eu quero comer esse bolo com café ou com um chazinho. Então, vamos partir para ver como esse bolo ficou. Muito fofo. Muito, muito fofo. Vejam só a fofurice desse bolo. Ó. Muito fofo, gente. Desmanchando. Olha isso, ó. Que maravilha. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu sei que ele está delicioso, esse bolo. Está gostoso mesmo. E até o próximo vídeo.